Olá, muito bem-vindos ao meu canal. Nós vamos fazer uma torta de bombons, deliciosa, sabe aquele bombom, aquele famoso que a gente compra, é aquele lá. Eu vou falar também para você que pode ser uma torta sorvete de bombom. Então eu convido você, vem comigo. O que a gente vai precisar para essa torta é muito simples, é um sorvete também que vai como base, tipo de um sorvete, você vai ver que delícia faça, porque é muito gostosa. Aqui nós vamos precisar de leite condensado. Você coloca duas caixinhas de leite condensado. Lembrando que na descrição do vídeo tem uma setinha pequenininha. Quem está no celular, clica nessa setinha que vai abrir. Quem está pelo computador, mostrar mais, você clica também com o mouse lá e vai abrir a quantidade certinha da receita para você e também os meus contatos. Aqui olha, eu coloquei o leite condensado. Eu vou colocar gemas. São quatro gemas. Eu passei pela peneira para tirar toda a película. Mistura todo mundo muito bem aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar agora o leite. Mistura bem, tá? Deixa passar bem essa gema pela peneira para tirar a película para não ficar com aquele gosto de ovo não doce, né? Você já sabe disso. Aqui eu vou colocar o leite. Nós vamos levar para dar uma leve engrossada no fogo, tá? Ah, mas não tem nenhum espessante. A gente tem a gema com leite condensado que vai deixar o seu creme um pouco mais espesso, tá bom? Vamos para o fogão, Carol? Vamos, Lu. Tá ligadíssimo agora. E a gente vai deixar esse creme ficar bem espesso. Ah, não vai amido de milho. Não coloque amido de milho e nem farinha. Ele vai para o freezer. Ele vai virar realmente um sorvete. Então, se você colocar o amido de milho ou a farinha, ele vai ficar aquele creme poroso. E não é isso que a gente quer. A gente quer um creme liso, gostoso, né? Para você poder saborear bem gostoso cada porção dessa torta sorvete. Ai, gente, ela é muito boa, viu? Muito boa mesmo. Aqui, olha, é essa espessura, certo? Ele não vai dar muita diferença, mas ele já está bom. Você deixa cozinhar bem, deixa cozinhar bem a gema, certo? E o leite condensado, todos esses ingredientes se misturarem. Agora a gente vem aqui no refratário e ele dá um doce grande. Depois eu vou mostrar o meu pronto. E a gente vai desfejar. Aqui nós vamos deixar esfriar e formar uma peliculazinha aqui para depois a gente colocar o bombom. Se eu colocar o bombom agora, ele vai derreter o chocolate. Então a gente vai precisar esperar esfriar um pouquinho, tá certo? Aqui o que eu vou fazer? Lembra que eu usei quatro gemas no creme, certo? Que sobraram quatro claras. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu vou amornar essas claras, porque depois a gente vai bater o merengue. Eu preciso que essas claras amornem por conta da salmonela, tá certo? Aqui eu vou usar o açúcar, vou pegar o açúcar. Eu passei pela peneira também o açúcar, para não ficar nenhum gruminho. Mexo bem, o fogo está desligado ainda. Certo? Mexo bem, ligo aqui, olha. E a gente vai deixar com que ela fique um pouco morna. Você toma, eu faço direto assim no fogo mesmo, porque eu já estou acostumada com a temperatura dela. De repente, se você não tiver, você coloca em banho-maria. Até que ela tome a temperatura de mamadeira, sabe? Quando a gente faz mamadeira para os bebês, essa temperatura já está boa para você colocar ela na batedeira. Olha, a coisa que você sente aqui, que está morna. A minha nem morna ainda ficou. De 45 a 60 graus é a temperatura que você atinge, para que não haja perigo com a salmonela, certo? Toda clara, toda gema, que você vai fazer um doce, que vai ser cru. Ela tem que ser, levar ao fogo para amornar, tá bom? Então, aqui ela está pronta, nós vamos para a batedeira. Aqui nós vamos bater essas claras. Deixa ele bater bastante, até formar um merengue, sabe? Aquele merengue bem, que você vê que ele quase não solta do batedor, tá certo? Então, vamos lá. Olha, o ponto que eu preciso é esse, olha. Bem, olha, ele desenha bem aqui. E o que eu vou adicionar agora? Eu vou adicionar um creme de leite gelado. Esse creme de leite tem que estar bem gelado. Você compra um creme de leite de latinha, sabe? E coloca na geladeira. E depois, ele vai separar o soro. O que você faz? Você tira o soro dele. Vem e coloca para bater juntamente com essas claras aqui e esse açúcar. Certo? Então, vamos lá? Vamos lá, Lu. Então, se você colocar o creme de leite em caixinha, ele não vai dar essa consistência, tá? Já vou avisar você que tem que ser o creme de leite em lata, certo? Em lata, bem gelado. Então, ele vai ficar nessa consistência, esse creme branco, esse creme que você vai pôr por cima, olha. Olha que delícia. E olha, eu vou pegar os meus bombons, aquele bombom gostoso, sabe? Que você compra, que tem a embalagem meio pink, meio rosa, né? É com esse aqui que eu tô fazendo, olha. Então, a gente vai cortar, tô cortando ele meio envelado, pra não desfarelar e com faquinha de serra. Vai ficar bem bonitinho, que você vai ver o que eu coloquei em toda a lateral. Eu coloquei em toda a lateral da minha torta. Aqui, olha. Aqui eu fiz o seguinte, eu peguei 200ml de leite, certo? E coloquei 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 50% cacau. Tá bom? De repente você tem um outro tipo de chocolate, você coloca. Tomando cuidado com o achocolatado, porque ele tem um certo teor de açúcar. E vai ficar um pouco mais doce o seu doce, tá? Então, a gente vai montar ele agora, tá bom? Vou pegar o que tá mais friozinho, pra montar aqui. Aqui em toda a lateral, você vai colocar os bombons. O meu creme, ele ainda tá um pouquinho quente, tá? Mas você vai colocando os bombons, deixa ele bem frio. Pra ficar a torta bem bonita, fica bonito, né? Esses assim que estilhaçaram, ó. Você vai colocando aqui no meio, ó. Certo? Deixa aqui do lado. Espaçozinho. Não esquece de colocar no meio também. Vou partir mais assim. Se você achar que tá muito grosso também, você parte mais fino, tá? Aqui eu vou partir mais uns pedacinhos pra fazer a minha lateral. aqui, 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 aqui. Vou pôr mais uns cortados no meio. Agora, essa calda aqui eu fiz de chocolate, eu venho e faço isso aqui devagar, pra que ela não afunde, certo? Que é uma camadinha que você tá pondo de chocolate aqui. Agora, a gente vem com esse creme e vai colocando por cima. Aqui, procura tapar essas partes que ficaram com chocolate. E aqui, você vai levar no freezer por aproximadamente seis horas ou de um dia pro outro. Ah, oito horas, perdão. Oito horas ou de um dia pro outro, tá certo? Vamos levar pro freezer? Vamos, amor. Então, vamos lá. Olha aqui os bombons, o leite condensado, bombom e o creme de creme de leite. Fica muito gostoso. Aqui, a gente vai fazer a decoração final. Chocolate em barra mesmo, sabe? Aqueles que você compra no supermercado. E ralei. Assim, pra colocar aqui por cima. Eu vou pegar com a minha mão, que eu acho que fica melhor. E agora a gente vai pôr dois bombons em cima. Fica bem enjoado o negócio. Aqui, ó. Aqui, ó. Corta dois bombons. A gente põe assim no meio, ó. E assim. Gostou da receita de hoje? Muito obrigada pelo seu carinho, pela atenção e pelo respeito que você tem dispensado pra mim através dos comentários, tá? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. E esse, olha, eu fiz pra você. E esse, olha, eu fiz pra você. Tchau.